Embora a Volkswagen nunca tenha lançado nenhum jipe aqui no Brasil, lá na Europa, América do Norte e Central, em meados dos anos 60, 70 e 80, ela vendeu o Type 181, apresentado originalmente em 1969, vendido ao público civil até 1980, e para as forças armadas até 1983, e usava a base mecânica do Fusca, ou seja, tração traseira e motor boxer arrefecido a ar também montado na traseira. Porém, ele não foi projetado com o objetivo de ser vendido para o público civil, como acabou acontecendo, e sim para o exército da Alemanha Ocidental, sendo muito bem sucedido lá na América do Norte, já que havia muita demanda por esse tipo de veículo. Um jipe com mecânica Volkswagen que pudesse encarar estradas que normalmente um Fusca não poderia, era praticamente um Fusca Off-Road. E curiosamente, isso também quase aconteceu aqui no Brasil, não com esse jipe especificamente, mas com um que a Volkswagen do Brasil desenvolveu aqui para a participação em uma licitação do exército brasileiro, em meados dos anos 70. Era o primeiro e único jipe Volkswagen nacional. No entanto, o modelo foi recusado pelas forças armadas, e nunca foi lançado oficialmente por aqui. Mas surpreendentemente, um dos protótipos construídos pela marca ainda está em uso, e circula atualmente no interior do estado de São Paulo, na cidade de Campinas. Mas você conhece em detalhes esse jipe? E por que o exército brasileiro o recusou? E afinal, como esse protótipo foi parar no interior de São Paulo? É isso que você vai ver nesse vídeo. Para entendermos essa história, precisamos voltar em meados da década de 70, quando o exército brasileiro buscava substituir a versão militar do jipe Willys, chamado de M520, a essa altura produzido pela Ford, que havia adquirido a Willys Overland do Brasil em 1967, herdando todos os projetos da mesma. Portanto, o exército brasileiro abriu uma licitação para aquisição de veículos off-roads, que obrigatoriamente teriam que ter tração 4x4 e capacidade para levar até 500 kg. A Volkswagen do Brasil resolveu participar dessa licitação, e curiosamente ao invés de projetar uma versão nacional 4x4 do Type 181, que já era produzido lá no exterior, ela resolveu criar um veículo do zero, construindo a carroceria de aço sobre o chassi, e ela teria linhas retilíneas e simplificadas, com o objetivo de tornar a manutenção o mais fácil e de baixo custo possível. E se você gosta de conhecer esses carros curiosos, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like, assim você nos ajuda a continuar produzindo mais conteúdos como esse. O chassi, aliás, era o mesmo da Kombi, entretanto 40 cm mais curto, e o motor era o Boxer 1600 arrefecido a ar, instalado na sua traseira. O câmbio era manual de 4 marchas, e o Jeep podia ser usado apenas com tração traseira, já que havia no interior da cabine uma alavanca perto do câmbio que servia para ativar a tração dianteira, e também existia caixa de redução nas rodas. Além disso, o Jeep e Volkswagen apresentavam um visual bem rústico, e itens como para-choques reforçados, engates e ganchos, evidenciavam a sua vocação para o uso militar. O modelo não tinha um nome específico, e era chamado apenas de Volkswagen Vemp, as iniciais de veículo militar protótipo. Foram produzidas apenas duas unidades do Jeep para participar do pregão, um contração 4x2 e outro contração 4x4. No entanto, apesar de atender todos os requisitos que foram solicitados e até mesmo serem testados pelo exército brasileiro, a Volkswagen acabou perdendo a licitação, já que curiosamente o exército não queria jipes equipados com motor na traseira, e por esse motivo o projeto foi totalmente cancelado, dando fim inclusive a qualquer possibilidade de em um futuro próximo disponibilizar o utilitário ao grande público, como aconteceu com o Volkswagen Type 181. Porém, diferente do que acontece com quase todos os protótipos, os dois Volkswagen Vemp não foram destruídos ou desmontados. De acordo com uma matéria do site UOL, um dos dois protótipos por incrível que pareça estava rodando até o ano de 2020, em Campinas, cidade do interior do estado de São Paulo, e a história dele também é bem curiosa, ainda mais para um protótipo que nunca foi oficialmente lançado. Após o carro ser recusado pelo exército brasileiro, ele foi dado de presente ao presidente da filial brasileira da época, o alemão Wolfgang Sauer, que levou até a sua fazenda e foi muito utilizado por lá. Anos mais tarde, um senhor chamado Herbie havia adquirido o Vemp de Wolfgang, e começou a ser utilizado como um veículo de trabalho para entregar leite em fazendas, até que em 1999, o atual proprietário Francisco Rossi comprou o jipe, depois que um amigo contou para ele que um jipe feito pela marca que havia sido do presidente da filial estava à venda. Francisco também disse que quando adquiriu o jipe, ele estava pintado na cor prata, e havia também alguns detalhes pintados na cor azul. Além disso, um dos fatores que levaram ele a comprá-lo foi a plaqueta localizada na lataria, com o número serial 0001 e o nome carmanguia do Brasil, atestando a sua originalidade. O carro estava equipado com um motor boxer de 1,5 litro, porém segundo Francisco, o desempenho era muito ruim, o utilitário não chegava nem aos 60 km por hora, justamente em razão das caixas de redução nas rodas traseiras, e resolveu retirá-las. Hoje em dia, o carro está bem diferente do padrão original, o motor boxer também foi retirado, e atualmente ele está equipado com um AP 1.8, contudo, o câmbio ainda é original. A carroceria está pintada atualmente na cor laranja, e foi modificada para acomodar o novo propulsor, necessitando de um radiador, que foi instalado na sua dianteira. Outro fator interessante é que no documento do carro, ele é identificado como o jipe Volkswagen, ano modelo 1975, sem ter um nome específico. Mas e o outro exemplar, já que a Volkswagen fez dois protótipos? Bem, o outro ficou com a própria montadora, que logo após a licitação, colocou o utilitário para trabalhar nas dependências da fábrica, levando itens e peças. Entretanto, ao longo dos anos, o carro foi ganhando modificações, como por exemplo a introdução de novas rodas de liga leve e nova pintura, perdendo o visual militar característico. Muitos anos depois, quando a Volkswagen finalmente reconheceu como o modelo era importante para a história da própria empresa, o Vemp foi totalmente restaurado, as suas especificações originais. Contudo, como não havia informações dele dentro da própria montadora, a restauração ocorreu com base nas fotos tiradas na época em que ele ficou pronto. Com exceção das rodas e dos bancos, que por sua vez eram do Fox, ele voltou ao seu padrão original, sendo salvo de muito provavelmente ser sucateado, como acontece com quase todos os protótipos. E felizmente nesse caso, os dois produzidos foram salvos de um destino muito pior. Hoje ele está na garagem Volkswagen, onde descansa ao lado de muitos outros clássicos da marca. Mas e se esse jeep tivesse sido aceito pelo exército e posteriormente a Volkswagen tivesse lançado ele aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários se esse modelo teria uma boa aceitação ou não. Agora, se você quiser conhecer a versão 4x4 da Kombi Clipper, que jamais foi lançada pela Volkswagen, confere esse vídeo que está aí na sua tela, lá você vai conhecer todos os detalhes desse protótipo incrível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.